Já viu o Camaro assim ou não? Baiano, hein? O quê? Baiano, hein? Pô, louco! Baiano não, baiano! Meus amigos, é o seguinte... Quem assistiu o vídeo do Renato que ele trollou o meu Camaro colocando aqui um Bob Esponja e aqui o Patrick, mano. Na moral, ficou muito engraçado. Ficou demais. E hoje, rapaziada, eu vou sair com o meu Camaro na rua e eu quero ver a reação das pessoas a ver um Camaro. Mano, colocado esse bagulho de Bob Esponja no meu carro, tá ligado? Lembrando que quando eu aperto o freio, a luz acende e parece que eles estão com o olho de ciclope, tá ligado? Sei lá, mano. É, é isso. Vai ser muito divertido, Patrick. Mas é o seguinte, eu e o Thiago vamos sair agora. E, velho, eu quero sair de Camaro. Eu sou o Bob Esponja e você é o Patrick, viu? Ah, eu sou o manquinho. Ai, minha câmera caiu. Não é? Brochou a câmera. Mano, na moral, velho, ficou muito, muito engraçado. De verdade. Na hora que freia, acende as luzes. Ô, Miguel, ó. Tó. Liga lá. Freia lá com o pé esquerdo. Não. Mano, olha aqui, velho. Vocês vão ver. Na hora que coisa... Fica vendo. Vai, Miguel! Aperta aí. Olha aí. Ih, nem deu pra ver. Tá dancinho louco. Ali, ó. Tá no sol, né? É, tá muito sol. Mano, ó que da hora. Aperta, Mi. Dá seta? Dá seta, dá seta. Aí, rapaziada, piscando, mano. Ficou muito nervoso. Eu vou chegar na rapaziada na rua e vou falar tipo assim. Mano, curti o meu carro. Curtiu? Você vai mesmo fazer eu passar essa vergonha? Aham. Ele faz. Eu faço. Ele faz. É, eu gosto. Mano, vai ser muito engraçado, vai ser muito legal. É muito massa. Mano, você é mancada, vai ser nervoso. Meu amigo, é hoje, mano. Eu vou sair com o Camaro agora, eu e o Thiago. Chega aí também, Miguel? Tá aí? Tá aí? Eu quero, mano. Eu quero ver a zoeira aqui. Mano, vai ser nervoso. Quer ir? Não, hoje eu tenho que jogar um jogo com a Salud ainda. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Eu vou chegar na rapaziada na rua, Bruno, quer ir? Eu já tenho que ajudar ele, cara. Mano, vai ser bem engraçado. Vou chegar lá na rapaziada, deixar a muleta lá no banco de trás, tá ligado? Vou falar bem assim. E aí, rapaziada, curti o meu carro. Aí eles não vão ter visto. Aí eles vão olhar pra bundinha e vão ver. Mas, rapaziada, rapaziada, eu vou fazer isso. É, eu nem queria ver. Rapaziada da rua. Vamos sempre. É, mano. Mas vai passar vergonha hoje. Eu ia ver se o Camaro fosse conversivo, mano. A gente ia conseguir dar tudo com de boa. É, mano. Nossa, que da hora. Vai tomar de over? Ah, faixa pra lá, ô, faixa? Não dá. Nossa, mas tá muito bonito. Mas não esquece. Não, tá bonita. Agora eu fiquei doce, vê se não espreja. Tô tirando onda com o Camaro do Bob Esponja. Mano, na moral, vai ser... Mano, vai ser um bagunho muito louco, tá ligado? Vai ser diferente. Ah, ficou bonito. Ficou bonito. Agora eu fiquei doce, vê se não dá xilique. Tô tirando onda com o Camaro do Patrick. Mano, eu vou nessa. Mano, eu... Você não quer a coisa da minha amuleta também, Rê? Fazer um andador pra mim? Meu Deus do céu, velho. Eu vou chegar lá. Bom, rapaziada, já estamos aqui no Camaro. Tô calando de over ali também. Os moleque tão gravando de fora pelo celular. Porque é o seguinte. É o seguinte. A gente vai pegar a reação daqui de dentro do carro. E os moleque tão gravando lá de fora. Ou seja, o vídeo vai ficar muito mais legal pegando a reação lá de fora, tá ligado? Que é o bagulho do Bob Esponja e do Patrick. Tchê! Seu otário! Vamos ver se os caras... O tiozinho dali já. O tiozinho da obra ali, ó. Ah, mas vai fechar a obra. Ah, não. Ah, não, não, não. Como chama o tiozinho daquele bagulho? Bichu, bichu. Vamos falar com ele, vamos falar com ele. Tiozinho do Ben, nesse... Oi, é o Lato Garcia! É o Lato Garcia! Ah, é o Lato Garcia! Ah, é o Lato Garcia! Tá de boa, fi! Pergunta pra ele se ficou legal. Vê se ficou legal aí atrás. Olha o traseiro aí. Ficou legal? É. Ah, mano, esse cara é gente boa demais. Mas, mano, na moral... Mano, a gente já tá indo num lugar, rapaziada... Vai puxar o pé de mão e eu não ando. Mano, a gente vai num lugar agora que aqui em Londrina chama Botânica. Botânica. Jardim Botânica? É. Pelo horário eu não sei se vai tá lotado. É, mas às vezes as pessoas vão lá pra caminhar, tá ligado? Então a gente tá indo lá agora... É reto? É. Eu não sei andar em Londrina. Mano, vai ser muito da hora, velho. Mano, você quer desafiar o seu carro todo no Camaro ainda, né? Não, eu quero a Land Rover. Eu quero a Land Rover, né? Mano, é o seguinte, assim que a gente chegar no Jardim Botânico, vocês vão ver já a reação das rapaziada, mano. Vai ser muito engraçado. Eu tenho certeza, mano, porque eu vou ser carudo, tá ligado? Não vou ser. Ai, meu carro tá com o Bob Esponja, né? Eu vou falar, iá, huuuu! Meu carro tá com o Bob Esponja, rapaziada, iá! Você tá maluco, né? Eu quero banhar assim pra você me falar. Ah? Meu carro é seu. Calma, Leo. Parece que não vai chegar a tempo. Vai, vai. Calma, Leo. Mano, eu fui tirado, mano. Calido, calido. Sério? Mano, chegamos aqui no Jardim Botânico, rapaziada. É, mano, o solzão escaldante. Tá parecendo um deserto. Tá parecendo um deserto do Sahara aqui, Thiago. Tá, viado, olha isso, mano. Vai tá meio que é duas horas, três horas da tarde. É, rapaziada, tem... Tem ninguém aqui. Eu pensei que ia ter um montão de gente aqui no Botânico que é legal gravar, porque tem muita gente fazendo caminhada. Meu amigo, não tem ninguém. Ó, já vi duas pessoas lá. Ó lá, tem um cavalo. Mano, em Londrina você vê isso aqui, ó. Tem um cavalo. É um boi, viado. Um boi, viado. Tem uma molecada ali, ó. Oi, ali? É, ali, 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 ó. Ficou da hora. Vai, vai, vai. Agora. Cadê, cadê, cadê? Ó lá, sentado no ponto. Vou, vou, vou chegar lá do outro lado. Ó, vou chegar lá do outro lado. Ó, vou chegar lá do outro lado, rapaziada. Ó, é uma criancinha, ó. Ó. Ó lá, é a molecada. É a molecada. Molecada vai falar aí, parece que é fã. Vamos, vamos, vamos lá. Deu bom já o vídeo, já. Mano, vamos lá, vamos lá. Mano, meu camarada é muito forte, rapaziada. Muito forte. Ó lá, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Já viu o Camaro assim? Já viu o Camaro assim ou não? Baiano, hein? O quê? Baiano, hein? Ô, louco, baiano não, porque é baiano. Ah, tá tirando. É o Goku e o Freezer. Não, mano, aqui não tem ninguém. Ó, rapaziada, eu vim aqui no Botânico pra gente poder pegar a rapaziada. Não tem ninguém aqui. Vamos lá no BK, vamos no BK. É, vamos lá. É, vamos no BK? É, vamos. BK é lugar de comida, lugar de gordinho. Gordinho é sempre mais animado, então vamos lá falar com eles. Mano, vamos partir. Vamos partir para o BK, mano. Nossa, mano, o Camaro é muito forte, rapaziada. Olha isso aqui. Meu amigo. Meus amigos, só pegar a câmera aqui. E, véi, chegamos aqui no Burger King. Vem, não tem ninguém no Burger King. Ah, não, tá tirando. Não, mano, hoje tá... Não, hoje tá escasso de pessoa na rua. Até tem, né, mas lá no centro, só que se a gente for no centro, não é não sair do centro. É mesmo. Tá preso. Vem, na moral. Mas quer saber? Hã? Vamos falar com o pessoal aí dentro, véi. Vamos. E faz os caras aí de dentro ver. Já compra o lanchinho pra mim. Eu vou comprar, não. Tô cheio de fome. A gente vai no Burger King aqui. Porque eu tô com fome. Rapaziada do céu. Eu vou perguntar pros moleque lá como que tá sendo o povo olhando de fora. Ô, boa tarde. Eu vou querer... Eu vou querer te ver um... É... Ô, chefe, é o seguinte. Eu queria aquele... Big King, tá ligado? Como, perdão? Big King. Aquele 2x15. Ele seria 2x16,90. Quanto mais você gostaria? Eu vou querer 2 Big King. 2 Big King. E... Eu vou querer o combo. Então eu vou querer batata cheddar e bacon. Certo, você vai querer... Adicionar mais uma batata em uma bebida. Isso. Certo, a bebida é Pepsi mesmo? Isso, isso. Certo, ela... Você vai querer adicionar cheddar e bacon nela? Isso. Eu vou querer a minha... Ah... A Pepsi em gelo. Em gelo? Uhum. Vou pedir um sorveteinho pra acompanhar. Tem promoção. Não, não. Obrigado. Só conta que não pegue o sundae. Eu quero um sorvete, nego. Pega. Quer um? Pega aí. Você não tá carteira? Toma. Mas como que eu vou pedir se você tem na pão? Eu vou quê? Vou pegar um sundae também, então. Você pediu o meu, né? Peguei. Tá, tudo bem. Ô, tio. Sabe, eu tenho a minha vida de... O que você quer? Morango e doce de leite. Você quer morango ou doce de leite? Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite? Doce de leite, doce de leite também? Aham. Aham. Então, isso? É. É. Eu não tenho o nosso nome. Leonardo. Leonardo, só dentro da última cabine. Valeu. Tiago doceu. Eu nem sei o que você fez. Eu também não. Ô, tio. Tô sem carteira, mano. Ah, mentira. É de Ju, velho. Eu esqueci. Ai, mano doceu. Meu cartão não passa. Não tem saldo. Sério? Sério. Vou falar pra Miguel passar. Opa, beleza? Olha o que eu fiz na bunda. Como assim? Dá pra ver? Eu vou colocar pra frente. Olha o que eu fiz na bunda. Deixa eu mudar a relar. Viu, viu? Viu a bunda? Ficou legal? Renato que fez. 58,30. 58,30, Tiago. Dá o dinheirinho. Passa lá. Passa aí. Passa aí. Débito, que ele é rico. Aceita ou não? Oi? Paguei. Você tá me devendo 60 reais. Ah, faixa pra lá. Tá devendo só 30. Não acho que é seu. Ah, é verdade. Ô, valeu. Obrigadão, hein? Ficou da hora? Curtiu? Falou, mano. Deu bom vídeo, ó. É um vídeo aqui, ó. Olha só. Ah, vai falar lá. Ah, vai ter 20 reais. Ô, olha a bunda, olha a bunda, olha a bunda. Já vai cortando já. Não, olha a bunda, olha a bunda. Não, não a sua bunda. Olha lá a bunda do carro. Colou, cai sim. Ficou legal, né? Ficou bandido. Valeu, mano. Ficou bandido. Doi, Bob Esponja. E a BMW lá? Cê é louco, hein? Ficou nervoso, né? Falou, mano. Valeu. Valeu. Falou, mano. Nossa, tá quentinho o Tiaguinho do céu. Mano, esse é o LogD pra eu falar com você, velho. É mesmo, mano. Massa, né, mano? É, dá hora. Rapaziada, mano, todo mundo tá curtindo o carro, menos que esse P.A.L.A. que não curtiu tanto, porque tava baleando. Ah, mano, na moral, curtiu demais. Vamos fazer o seguinte. Vou dar mais um rolê na cidade, vamos ver se alguém mais fala. Mas era isso que eu queria, mano. Eu queria dar um rolê de Camaro, que foi o que eu fiz. E ainda mais, ainda com a brincadeira que o Renato fez, que foi colocar um Bob Esponja e o Patrick ali atrás do carro, mano. Aí eu saí zoando e já era. Nunca jogou isso na minha vida. Esse aí? Que pariu. É bom? Parabéns, Burger King. Patrocina aí o Léo. É, mano. Ô, e aí, beleza? Ô, tô gravando o vídeo. Olha a bunda do Camaro pra você ver. É sério, o Renato colocou lá o Bob Esponja, você viu? E aí, rapaziada, tudo bom? É, é nóis, tamo junto, véi. É nóis mesmo. Sério? Que legal, gente. Obrigado, tchau. Mano, bagulho. Ô, o pior que é assim, o povo olha e já sabe que é eu, mano. Já, mano, louco. O povo já associa, tá ligado? Rapaziada, já chegamos aqui em casa. Mano do céu. Olha que susto. Pega aí. Que susto, mano. É, mano, o carro do Boquinha tá aqui em casa. Mano, nervoso, véi. Na moral. Véi, tava com muita vontade de andar com o meu Camaro, tá ligado? Ainda mais agora sim, porque, mano, agora todo mundo me reconhece na rua. Tiago, não vai falar que você derrubou o meu milkshake, não. Derrubou? Eu coloquei o milkshake dentro do negócio? Ah, você é muito Zé Ruela, véi. Vem cá, vem cá, vem cá. Puta merda, acabou com o meu milkshake, ó. Acabando novinho. Zé Ruela. Nossa, viagem. Sai fora daí. Pô, essa aqui é minha batata. Essa aqui é minha e é minha. Tá tudo aqui, ó. Nossa, você derrubou tudo o negócio aqui em cima, Tiago. Pelo amor de Deus, viu? Tá nojento, hein. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá atrapalhado. Certo, mano. Ai, ai, sentei. Mano, é mó massa o meu carro de fora, Léo. Sério? Não, na moral mesmo. Agora você dá certo, você tem um carro com esse... Não, você tá com óxido. Ele fica piscando na hora que dá certo? Mano, eu quero ver, mano. O povo reconheceu na rua, teve um carro que reconheceu. A gente foi lá no Botânico, não tinha ninguém, mano. É verdade. Mas... É, os meninos. Olha aqui meu carro. É, brincadeira. Meu carro também tem um efeito pra zoar. É pra zoar, né? Você vive da zoeira, porque a zoeira é feita pela internet. E a zoeira que nós tá na internet pra fazer a zoeira. Então, mano, os moleques tá mais que certo. O bagulho tá doido mesmo. Ai, mano. Agora eu vou comer batatinha. Nossa, olha essa batata. Morro de inverso. Tomara que você esteja vendo esse vídeo meio-dia. Ó. Não, pega a coquinha aí. Na moral. A batata, eu vou comer. Vou comer aqui. Aí, se não for mais que eu comer, eu volto. Morro. Aqui no quarto do rio agora. Ó, tá aberto. Tô entrando. Muletinha. Ó. Também. Mano, é o seguinte. Fecha aqui. Gravou o videinho de jogo? Já tem, mano. E aí, passou as fases? Passei, mas é difícil. Difícil, mano. Difícil. E qual que você tá? Zerou já? Não. Não zerou? Não, não tem como, gato. Eu fiquei meia hora de jogando pra passar pra isso. Não, imagina, rapaziada, o tempo que eu saí, dei um rolê, fui no Botânico, fui no Burger King, comi o lanche lá embaixo, e sei agora que você acabou. Devorou. Caramba, mano. Jogou pra pega. Morreu muito? Ah, o cara tem de braço que morreu muito. Mano, agora é o seguinte. Fala aí. Os caras, você gostou? Mano, fui no Burger King, parou o bagulho, velho. Os caras saíram de lá do lanche pra ver o carro. Aham, eu até mudei o título do vídeo. Em vez de eu ir no Botânico, o Botânico parecia um deserto, velho. Aham. Também? 55 mil graus lá fora. Ah, ninguém, mano. Não tinha, ninguém tava andando. Aí eu fui lá no Burger King, pegar um lanche com o Thiago, e a todo mundo curtiu o carro, mano. Os moleque lá no Burger King, os moleque... Tem gente boa lá, né, mano? Mano, é muito firmeza, velho. Na moral. Eu gosto desse carro do Burger King. Eu também. Rapaziada, quem curtiu o carro, mano, já deixe muito like. Eu curti o carro, eu vou deixar like, você vai dar like no vídeo? Eu fiz, caralho. Então vai dar like no vídeo, desgramado. Você dá like, eu... É pra dar like aí, ô, desgraminha. Mano, vou deixar o vídeo aqui, espero muito ter gostado. Se você gostou, aí eu vou cair. Deixa o vídeo lá, que valeu, falou, fui. Fui. Galafone mozinho, galera. Luego, eu vou te motive. returning, jogou... Vamos lá, que valeu? Vamos lá! Vamos lá, né, é pra beleza. Vamos lá, que valeu, tiếcou. Vamos lá, que valeu, finally. Vamos lá, que valeu, tá alto, que valeu.